A Polícia Federal apreendeu três armas da deputada federal e apoiadora do ex-presidente Jair Bolsonaro, Carla Zambelli. Por determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, a Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão nos endereços da deputada Carla Zambelli em Brasília e em São Paulo. Duas pistolas e um revólver foram apreendidos. Zambelli teve o porte de arma de fogo suspenso e tornou-se alvo de uma investigação depois de ter sacado uma arma no meio da rua e perseguido um homem em São Paulo, na véspera do segundo turno das eleições. A deputada estava acompanhada de um segurança, também armado. Um tiro foi disparado. Somente dois meses depois, ela entregou a arma e munições à Polícia Federal. Mas ao fazer uma pesquisa no sistema da polícia, a vice-procuradora-geral da República, Lindora Araújo, encontrou outras três armas registradas. A deputada informou que as armas eram utilizadas para a defesa pessoal.